Olá, boa noite. Um vídeo mostra o momento em que o corpo do adolescente que desapareceu no mar de Jacarecica no começo da tarde de hoje foi encontrado. Ele tinha 14 anos. Este é um dos destaques do Jornal do Estado e veja também. Segunda-feira marcada por acidentes no Estado. Perto da cidade de Messias, cinco pessoas ficaram feridas. Em Junqueiro, ônibus tombe e deixa pelo menos dez vítimas. Cadela, que estava assustada com fogos, morre depois de romper a tela da varanda e cair do quarto andar de um prédio no bairro da Ponta Verde. Ex-prefeito de Viçosa, Flaubert Torres, é solto. Ele havia sido preso na última quarta-feira, acusado de desviar dinheiro público no esquema Farra das Diárias. Agora, no Jornal do Estado. Foi encontrado o corpo do adolescente que estava desaparecido depois de entrar no mar no bairro de Jacarecica. Imagens aéreas mostram o momento do resgate. Este é o posto de guarda-vidas mais próximo da ocorrência. Foi desta base que saíram os socorristas. Os militares denunciam que não tem binóculos, muito menos um jet ski de prontidão, o que daria uma resposta rápida no salvamento. Para complicar a situação, o novo trecho do litoral norte em Jacarecica não tem nenhuma descida para embarcações. O resgate aquático teve que vir de longe. Esse trecho não tem guarda-vidas, então nós precisamos muito. Sou líder comunitário aqui do bairro de Jacarecica, representar a comunidade. E o bairro não só por a minha comunidade, por toda a Maceió, porque eu luto pela vida. Então é pela vida que o poder público tem que lutar. A família de Cláudio de Melo da Silva, 14 anos de idade, aguardava aflita as buscas aéreas do corpo de bombeiros. Um grupo de amigos escolheu este lugar de ondas agitadas para se divertir, quando o garoto começou a ser arrastado pela água. O afogamento ocorreu por volta do meio-dia, aqui na praia de Jacarecica. Populares tentaram salvar a vítima, mas não conseguiram. No momento que eu cheguei, o rapaz ia saindo do mar e eu perguntei, sapai, cadê? Pegou ele, sapai, peguei nele, mas eu não consegui puxar não, porque ele se agarrava comigo. Ele desceu já. Este surfista conhece o mar da região de Jacarecica e Cruz das Almas há 15 anos e admite que a área é perigosa e já salvou vidas com a ausência de guarda-vidas. Eu mesmo já tive a oportunidade de salvar três ou quatro pessoas, fora de ver outros amigos salvando outros e outros ajudando outros. O tenente do corpo de bombeiros faz um alerta. Na hora do afogamento, só deve chegar próximo à vítima profissionais do resgate. Um minuto, dois minutos após o acionamento dos guarda-vidas que estavam postos no posto da Jatiuca, eles compareceram ao local e conseguiram ainda resgatar três vítimas. Essas três vítimas foram tentar resgatar esse outro jovem que está até o momento desaparecido. No final da tarde, um grupo de surfistas encontrou o corpo de Cláudio de Melo, a um quilômetro de onde se afogou. Este é o terceiro afogamento no litoral norte de Alagoas este ano. É uma região muito perigosa. O ex-prefeito de Viçosa, Flaubert Torres Filhos, que havia sido preso na quarta-feira passada, foi solto na manhã de hoje. Ele é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro público conhecido como Farra das Diárias. O ex-prefeito fazia concessão de diárias para viagens que nunca existiram. O prejuízo aos cofres públicos passou dos 150 mil reais. O habeas corpus foi atendido pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça, Celírio Adamastô Tenório. Com a soltura, ficou determinado que o Flaubert tem que usar tornozeleira eletrônica, comparecer na vara de origem todo dia 30 do mês. Ele também está impedido de se ausentar da cidade em que mora. Sem prévia autorização, não pode frequentar bares e casas noturnas e tem a obrigação de se recolher ao domicílio no período noturno e nos finais de semana, das 8 da noite às 6 da manhã. Um poste de iluminação pública caiu e atingiu um carro parado em um semáforo na orla da Jatiuca. O poste, que já estava danificado, não suportou a força dos ventos. Um outro poste, no local, corre o mesmo risco. O poste tombou, caiu em cima de um para-brisas de um carro por conta dos fortes ventos. Olha, a gente percebe que o poste é alto e é igual àquele dali, ó. É igual ao que fica aqui em toda a orla. Um serviço rápido, né, mas que interditou aqui a Avenida Álvaro ou Tassílio por aproximadamente uma hora. Há 30 dias atrás, um carro, um Celta, bateu naquele poste, subiu aqui e pegou esse outro poste. Rodou e ficou aí quebrado, parado, né? Então, aí veio o pessoal, aí fez a fiscalização direitinho. Hoje, como essa época é muita época de vento, aconteceu de o vento ser muito forte e o poste... Já estava meio amassado. Amassado e caiu, claro. Felizmente, sem nenhuma gravidade aqui, o poste está sendo retirado. E como disse o Zé Lito, ó, a gente consegue perceber aqui que tem o outro poste que foi amassado. Olha o poste aqui amassado. É claro que com o vento, dessa madrugada, dessa manhã, esse poste pode vir abaixo a qualquer momento. É um risco. Vamos aproveitar para perguntar se ele já tem o pedido aqui de retirada desse outro poste. Porque se já está em risco, por que não? Tem algum pedido para retirar o poste? Não, não há nenhum pedido no momento de retirada do poste. Não foi registrado nada. Obrigado, viu? Portanto, não tem nenhum pedido. O poste caiu aqui, o outro corre risco. A gente vai solicitar uma nota à prefeitura ou à empresa que presta serviços aqui. Porque aquele poste, como a gente viu, claro. Um pouquinho mais de vento e ele vem abaixo, como esse aqui. Bom, a Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública informou que um acidente com o veículo causou problema. A batida não foi informada, o que dificultou a substituição imediata que foi providenciada para hoje. E que a população pode informar qualquer problema na iluminação por meio do Disque Luz no 0800 031 9055 ou pelo portal www.massaio.al.gov.br. Um acidente entre um carro e um caminhão na BR-101, perto da cidade de Messias, deixou cinco pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos colidiram e o automóvel capotou. Uma das vítimas ficou presa às ferragens. Na manhã de hoje, na BR-101, na entrada de São Miguel dos Campos, uma carreta teve o parabrisa atingido por uma pedra e tombou na pista. O motorista sofreu apenas leves escoriações e foi socorrido pelo SAMU até uma unidade de saúde. Senti uma pancada forte no parabrisa, ali está a marca do parabrisa de uma pedra, aí desci para o acostamento e perdi o controle e o caminhão tombou. Um ônibus de viagem que fazia o percurso Salvador Recife saiu da pista e tombou quando passava na BR-101, próximo ao município de Junqueiro. Pelo menos dez pessoas ficaram feridas, entre elas, uma com ferimentos mais graves. Já em Maceió, uma colisão entre dois carros provocou um capotamento. O acidente ocorreu próximo ao Cais do Porto, entre a rua Epaminondas Gracindo e a antiga avenida Jaraguá. O automóvel que capotou era conduzido por uma gestante. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos no local. As motoristas não ficaram feridas. A gente chegou aqui e se tratava de uma colisão seguida de capotamento com a vítima. No caso, era gestante, já tinha sido retirada do veículo pelos populares, mas aí foi recebido, dado o atendimento pelo resgate. Fizemos uma avaliação de risco com relação ao veículo, se derramamento de combustível ou algo que poderia causar riscas a terceiros. Tudo isso já foi eliminado, está tudo sob controle. O Macadela morreu depois de cair do quarto andar de um prédio no bairro da Ponta Verde, aqui em Maceió. Ela teria se assustado com os fogos muito comuns nesse período. A nossa equipe conversou com uma médica veterinária que passou algumas orientações para quem tem cachorro em casa. Todd tem sete anos, é tranquilo e mimado. Um cachorro que vive muito bem. Ele mora numa casa com um quintal grande que tem tudo o que Todd precisa para viver feliz. O animal de estimação recebe muito carinho da dona, a estudante Nayara. Mas a tranquilidade de Todd é sempre interrompida nas comemorações com ruídos, principalmente em época junina, Copa do Mundo e fim de ano. Os fogos de artifício deixam o cachorro aflito. Quando ouve o barulho dos fogos, Todd e a dona entram em desespero. Para se ter uma ideia da agonia, no jogo do Brasil, Nayara tentou amenizar o sofrimento do animal e foi com ele para um shopping da cidade, na tentativa de fugir dos rojões. Já estava vendo ele super inquieto, ofegante. O único lugar que eu consegui pensar que não ia ter muito barulho era dentro do shopping. Os cães possuem maior sensibilidade auditiva, por isso sentem mais o barulho e ficam aterrorizados. Na antiguidade eles se originaram dos lobos, então essa sensibilidade que eles têm mais aguçada já é de um processo natural. Então o olfato e a audição deles, eles já percebem algum barulho mais simples, que nós percebemos mais simples para eles, se torna um efeito maior. O estresse provocado pelo barulho dos fogos de artifício pode causar um problema comportamental. Os animais podem se lamber demais e até ficar agressivos com os donos. Existem relatos de bichos que fugiram de casa e outros que até pularam da janela do apartamento. Como foi o caso da cadela Shih Tzu, que no fim de semana, assustada com os rojões, fez um buraco na tela de proteção e acabou caindo do apartamento no quarto andar onde morava. A cadela tinha 9 anos e muito medo dos fogos. No momento do acidente, o animal estava sozinho em casa. Mas não tem jeito. Se o bicho não foi acostumado desde pequeno ao barulho, resta apenas amenizar o desespero do animal. Os tutores têm que preparar o ambiente. Então o ambiente que é fechado, ligar um ar-condicionado, um ventilador. Existem algumas formas também de tentar amenizar o barulho no próprio ouvido. Então colocar um algodãozinho, lembrando de retirar depois. Existem também outras formas. A cromoterapia, a utilização de algumas luzes. Você também utilizar de algum homeopático, fitoterápico. São medicamentos naturais que podem amenizar esses efeitos. Coitados, eles sofrem mesmo, né? E ainda falando em festas juninas, a procura por milho para as comidas típicas continua. Mas comerciantes insistem em vender o produto em local não autorizado. O que acaba trazendo o risco de apreensão da mercadoria. Junho já se encaminha para o fim, mas ainda há tempo para os alimentos típicos da época, feitos à base de milho. Quem gosta não está perdendo tempo. Pesquisando o preço, né? Primeiro, né? A gente tem que saber logo como é que está o preço do milho para preparar para São João. Quer dizer, São Pedro, né? Agora, né? São João já foi, né? Pela cidade, um dos lugares onde é possível comprar milho é no Jacintinho. Mais precisamente, na Avenida Cleto Campelo, a principal do bairro. O problema é que a venda, como tem sido feita, está irregular. Parte da calçada e até mesmo da pista está sendo ocupada pelas espigas. A Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social disse que deu a solução e disponibilizou a quadra do ginásio poliesportivo Arivaldo Maia para que os ambulantes pudessem trabalhar entre os dias 15 e 30 deste mês. Eles até foram no primeiro dia, mas desocuparam o espaço logo depois. O que enfraqueceu a ideia foi exatamente porque outros ficaram. Como nós não chegamos a tempo para fiscalizar que foi na madrugada, na virada da noite, que eles puseram lá, aí os que lá foram para o Olivaldo Maia voltaram para aquele local. Nós conversamos com os vendedores que não quiseram gravar a entrevista, mas nos disseram que não permaneceram no estacionamento porque o faturamento caiu muito no local. Apesar disso, aqueles que continuarem na Avenida Cleto Campelo serão punidos. Hoje já iríamos fazer apreensão. É lei, é lei, desobstruir o passeio público, causando ali, inclusive, transtornos para os idosos, para as pessoas cadeirantes que tentavam transitar por ali e não conseguiam mais. Qual foi a sugestão? Alinhamos aqui. Eles voltarem para a banca deles com os milhos. Aí desobstrui por completo o Cleto Campelo e eles vão para o local que foi, de fato, orientado pela Secretaria desde então. A seguir, liberado o segundo trecho do Eixo Quartel no Farol. E veja também, Maceió está abaixo da meta de vacinação de crianças. Doenças que até já foram erradicadas ameaçam voltar. Já, já. Tchau, tchau.